Isso nos jogos da FIFA, nos jogos da Copa, se acontecer o Messi. E ajoelhando aos 10 do Messi, olha essa imagem, gente, histórica. Isso é muito comum. Já conseguiu pelo menos aí um abraço. Bonita atitude do Messi, exatamente. Bonita atitude do Messi. O Messi vai dar a camisa, o treinamento. E ele tá agradecendo, né? Isso é muito comum. O barco segurança agora foi ali, retirou ele. A gente viu isso também no treinamento da seleção brasileira. E agora já vem outro, o problema é esse que já era confusão, né? O Ronaldinho, o Auxo, entrou ali. Olha aí, um sózinho do Ronaldinho. Eles estão rindo, eles estão levando pelo menos na boa, né? O clima tá bom. São imagens ao vivo, você vai acompanhando aqui.